Teve de braço, ficou com a bola, tocou pro Ronaldinho, ajeitou pro Thiago Neves, fez o drible, tá no chão, é falta nele, vantagem não, falta, marcada, pedale de traje E vai ter cartão pro Edu Pina, justo o cartão, no momento em que o Thiago toca na bola, toca comprida pra recebê-la mais a frente, vamos acompanhar, ele faz o movimento, olha como é que ele entra Entrou com o solado da perna em cima, atinge o adversário, mais uma vez, olha O Ronaldinho e Thiago Neves posicionados Você vê a distância, 24 metros, Ronaldinho Gol do Flamengo Ronaldinho Gaúcho de falta Pra estufar a rede do Boa Vista E explodir a torcida rubro-negra no Brasil inteiro Ronaldinho Gaúcho inapelável pro Thiago E a comemoração do Gaúchinho Um clímax no Engenhão Gol do Flamengo Incluio A comemoração do Flamengo cyclismo